Li um pensamento do Papa Francisco, ele tuitou ontem, por sinal, sobre confiar em Deus. Disse o seguinte, colocando Jesus no centro, muda a perspectiva da nossa vida. E mesmo no meio das dificuldades e dos cansaços, sentimos-nos envolvidos pela sua luz, consolados pelo seu espírito, encorajados pela sua palavra e sustentados pelo seu amor. Quantas vezes nós somos essas pessoas, cansadas, desanimadas, tristes, sem perspectiva. E Cristo quer nos colocar no alto, com vida, com ânimo. Pensemos e confiemos nisso. Até mais.